Amigo churrasqueiro, hoje eu vou churrasquear uma picanha inteirinha. É uma maneira prática para você servir vários convidados ao mesmo tempo. Além de manter a suculência dentro da carne. E olha, acompanhado com cebola recheada. Eu sei que não está fácil para ninguém fazer churrasco de picanha toda semana. Mais uma vez por mês, faz uma economia aí, você merece, você merece. Vamos preparar ela inteirinha então. Eu gosto de dar uns piques aqui na gordura, só na gordura, sem atravessar a carne. E eu já cansei de falar, hein? Churrasco bom, começa na hora da compra. Então escolha uma boa capa de gordura, um palmo, picanha cortada na terceira vez. Um palmo é muito relativo. Mas a certeza da picanha boa, é cortada sempre na terceira veia aqui, olha. Essa aqui é a terceira veia dela, olha. Só tem um bifezinho, mequetrefe ali. Braseira nela! Agora vem o dilema, gordura para baixo, ou gordura para cima? Eu gosto de começar a churrasquear, gordura para baixo. Ha ha, chadão bonito, coisa de louco! Gordura para baixo, porque aí eu selo a gordura. A hora que eu viro para selar o outro lado, a gordulinha escorre por entre a peça. Olha que curioso! E tem uma outra coisa. Você precisa ter um bom equipamento, uma boa churrasqueira. Eu estou usando aqui, o suporte flutuante da Grillland. E a Grillland está com uma super promoção, no conjunto completo. O braseiro cooktop, o suporte flutuante, mais a corfa com pressão. E você utilizando o cupom churrasqueadas, ainda tem mais 20% de desconto. Olha só! Selou a gordura, olha que linda! É rápido, hein? Muito rápido! Olha, espetáculo! Agora eu viro, faz outro chiadão e sela a carne. Eu estou churrasqueando aqui, na grelha argentina. É mais uma opção para você, olha que você pode adquirir o seu equipamento da Grillland. Por que a grelha argentina? A gordura corre por entre as canaletas, assim. E não levanta aquela labareda, direto na carne. Olha que bacana isso! Eu vou selar o outro lado dela aqui. Enquanto isso, eu vou preparar a cebola recheada. A cebola é muito simples. Você vai pegar uma cebola descascada. Corta aqui, uma pontinha dela. E faz um miolo aqui por dentro. Vai tirando todo esse miolo aqui, da cebola. Esse miolo, depois você usa para fazer um vinagrete, fazer um molho. Eu vou tirar de todas elas aqui. Tirei todo o miolo dela. Vou reservar aqui, para fazer um vinagrete, fazer um cozido. Qualquer coisa que você quiser, mas não desperdiça não. Eu vou subir a nossa picanha, vou subir aqui. Braseiro fraco, 60 centímetros da brasa, para ela acabar de chegar. Enquanto isso, vamos preparar a nossa cebola. Eu já tirei o miolo de todas elas aqui. Eu vou rechear agora, com calabresa picadinha. Pode ser outro tipo de linguiça também. Churrasco é teu, faz do jeito que você quiser. Alho picadinho. Requeijão cremoso. Aí eu faço um acabamento aqui, com mussarela. Corta a mussarela. Olha que espetáculo! Aí eu pego salsinha, e faço um arranjo aqui, com galinha de salsinha. Olha! Trenque Rouge! Coisa bonita sou! Agora eu vou embrulhar ela, no papel alumínio, e braseiro nela. Eu vou deixar aqui, enfeitando, enquanto acaba de chegar a nossa picanha. Já já vai ser um trabalhão danado, para você, não passar mais perrengue, Na hora que você estiver fazendo churrasco. Eu acabei de lançar, o curso churrasqueadas. São mais de 60 aulas. Um curso muito didático. Eu estou revelando, todos os segredos do churrasco. Entra lá no nosso site, cursochurrasqueadas.com.br. Você não vai se arrepender. A nossa picanha, está quase pronta. Vamos dar uma conferida agora, na nossa cebola, se ela já cozinhou. Para a gente finalizar, e servir tudo junto aí, para os nossos convidados hoje. Olha, vamos ver como é que está aqui. A nossa cebola, estava bem embrulhada aqui. Eu vou voltar ela para o braseiro, para dar uma leve dourada nela. Vou botar aqui para dourar. Está gostando desse vídeo? Merece um like, não merece? Então por favor, dá like aí. Você descobriu hoje, o segredo, de como assar uma picanha inteirinha. Agora eu vou lá buscar, e vai ser aquele trabalhão. A nossa cebola, já pegou gostinho de churrasco. Olha como é que ela fica assadinha. Olha isso aqui. Olha que bacana. Que linda. Que espetáculo. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. O ponto do churrasco, é o ponto que vou usar, porque vou usar. Olha como é que ela está assadinha. Olha como é que ela tá assadinha. Olha que coisa mais bonita. Olha o espetáculo. Olha daquele trabalhão. Presta atenção, você assando o picanha assim, a suculência. Olha a suculência dessa menina. Que espetáculo. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. O ponto do churrasco, é o ponto que você gosta. Você gosta bem passada? Ótimo! Deixa mais tempo na churrasqueira. Você gosta mal passada? Tira antes. Churrasco é seu, churrasco tem que ser democrático. Eu gosto assim, olha. Ela é o ponto para mal. Outro detalhe, uma dica, uma curiosidade interessante, quando você for a sápica inteira. Eu gosto de colocar sal depois. Mesmo porque, se eu coloco sal antes, a peça inteirinha. O sal não vai penetrar na peça. Então na hora que eu cortar, não vai ter sal. Então eu gosto de colocar agora, depois. Eu estou usando aqui, o sal de parrilha, entrefino. Mas você pode usar também, aquele sal fino, que dá certinho. Só não recomendo sal grosso. Tá bom? Ótimo! Já know Beatriz! Giapé nela! Hm! Hum! Hm! Bom! Muito bom! Agora eu quero ver essa cebola. Quero só ver essa cebola. Recheada, olha! Olha que linda. O espetáculo. Gente, que bacana! Te falo já, como é que está essa menina aqui. Está levemente adocicada, porque ao cozinhar a cebola, fica saborosa assim. Mesmo que o cunhado não goste de cebola, faça dessa maneira para ele, que ele vai gostar e muito! Você percebeu, que técnica bacana, que eu usei para assar essa picanha inteira? Eu botei a gordura para baixo, depois eu virei, a gordura foi derretendo pela peça, agregou um sabor incrível, aí depois eu virei ela dos lados, enquanto a cebola ficava pronta. Simples assim! Boa churrasqueada a todos! Faça! 3, 2, 1... Perdão! Perdão! Tchau! Tchau! Obrigado.